Gente, mudando aqui de assunto, economia na pauta do BG Crise no Brasil. Câmara aprova limite de ICMS sobre energia. Conselho dos secretários da Fazenda estimando a perda de até 80 bilhões de reais por ano para os estados caso esse projeto seja aprovado. Aí tem outro aspecto da coisa. O time do ministro da Economia, o Paulo Guedes, argumentando que os governadores estão com caixas cheios. E quem é que tem razão? E aí o pessoal do Guedes dizendo que é preciso devolver essa receita diretamente para a população. Vamos saber mais com o economista Neidazio Rabelo? Sabendo também do sistema tributário brasileiro, que é arcaico demais, conversando com ele. Neidazio, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Neidazio? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer renovado falar e principalmente desse assunto, né? Pois é, Neidazio. E esse sistema tributário, né? A reforma tributária, afinal, ela vai sair e as pessoas que mais precisam do apoio financeiro são verdadeiramente penalizados por esse sistema tributário brasileiro, Neidazio? É verdade. Nós temos mais ou menos 40 anos que nós chamamos de um retalho, né? Ou coxa de retalho de impostos. Onde os impostos foram se colocando uns sobre os outros. E a tendência é a simplificação. E esse primeiro passo que foi dado pela Câmara dos Deputados ontem, colocando um teto em três segmentos importantes da economia. O primeiro, de combustíveis, que influencia o preço na distribuição de produto. O segundo, energia elétrica, porque está na base toda a produção. E também telecomunicações, que faz parte do nosso dia a dia. Se isso for verdadeiro e acontecer, principalmente a inflação diminui e a condição de compra do trabalhador melhora ainda mais. Pois é, Neidazio. E agora, seria uma ingenuidade da nossa parte? Você que é um especialista. Seria ingênuo imaginar o seguinte. Pois é, vamos reduzir os impostos combustíveis, mas aí os governadores, eles aumentam os impostos em outros segmentos também. Não há essa possibilidade de compensação, Neidazio? Olha só. Antes da pandemia, tinha muitos estados que praticavam no tocante aos combustíveis, o ICMS de 12%, 14%, 16%. A grande maioria, principalmente, os governos do Sul e do Sudeste. Portanto, quando houve a pandemia, houve um aumento para cada dos 30%, mas agora nós já estamos com um consumo semelhante ao que tínhamos antes da pandemia. Portanto, é hora de reduzir. Isso daí é uma oportunidade que os governadores têm de restabelecer as verdades do ponto de vista da tributação, porém, sem prejudicar o seu caixa. Porque essas medidas foram tomadas em função da pandemia. E agora que normalizou, pode voltar a ser normalizado na casa dos 17%. Neidazio, e para a gente concluir, na sua análise, como você vê o movimento, o texto aprovado pela Câmara e agora indo ao Senado, ele será aprovado o projeto? Ele tem essa possibilidade também de aprovação? Eu acho o seguinte, esse projeto já foi discutido na Câmara junto com o CONFAIS, que é exatamente a confederação dos secretários de fazenda dos estados. E eles já chegaram a um acordo, para que? Para quando for para o Senado, melhore esse projeto e ele possa entrar em vigor, se possível, daqui a 90 dias, que é o prazo que a gente viu uma mudança tributária. Porque eu acredito que isso será verdadeiro, exatamente porque não foi só uma iniciativa da Câmara isoladamente. Eles se reuniram com o CONFAIS, com os secretários de fazenda dos estados, e chegaram a um texto comum. Perfeitamente, Neidazio, muito obrigado, uma ótima tarde e gratidão pela sua participação, pelas suas informações, Neidazio. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, querida.